Poxa, vai pé, nossa mano, mano, mira aberta, olha aí, quando tá desse jeito aqui, véi, tá liso. Salve rapaziada, Frafra aqui pra mais um vídeo daquele jeitão insaneiro, e aí meus parceiros, como vocês estão? Tudo tranquilão? Mais uma partidinha aqui, hoje eu quero trocar ideia com vocês, porque tem muita gente rapaziada aqui, mano, eu recebo mensagem de muita gente perguntando, Frafra, me explica aí, por que que aí no seu celular, no seu tablet, o Hunter não trava nada, não buga, não faz nada, não faz isso, não faz aquilo. E velho, eu já vinha dizendo pra vocês, desde lá do começo, quando eu testei a primeira vez o Scorpion pra vocês, falei, cara, o Scorpion tá rodando muito legal aqui pra mim. E tem celular, rapaziada, que rola fenomenal, mas a gente pega esse cara aqui logo, peraí, mano, peraí rapaz, que eu vou explicar pra vocês o que acontece, tá, o que vai fazer você ter a melhor configuração, ter uma melhor desenvoltura aí com o seu Hunter, com o seu Scorpion, porque até, até porque é um conversor novo, né, quando se tem um conversor novo, os caras tão mexendo muito, alterando coisas, é, é, compatibilidade, né, aumentando a compatibilidade do conversor, tem essa questão também, sabe, das vezes tem um celular que você usa, não funciona tão bem quanto outro celular do seu amigo, Por exemplo, o seu amigo tá rodando liso ou o seu não pode tá rodando liso? E acontece muito isso, muita gente pergunta, ah, eu já fiz todos os HUD possíveis, possíveis, já peguei o HUD do Frafra que ele passou, não funcionou do mesmo jeito. Mano, o meu HUD só vai funcionar perfeito quando eu pegar e entregar pra um cara que tá com um Tab S8 da Samsung, o mesmo do meu, e eu vou passar pra ele meu HUD, toma aqui, parceiro, usa aí essa parada. Aí sim, aí sim a gente vai ter algo parecido. Quando se trata de celular diferente, rapaziada, você vai ter um conflito. Nesse caso, o conflito pode ser de bug de tela, pode ser bug de analógico, depende muito do seu celular, depende muito do processador do seu celular, tá? É o que eu falo sempre pra você. Tem gente que joga no tablet aí, por exemplo, um amigo meu joga no Mi Pad 5, acho que é o Mi Pad 5 que fala, não é da Xiaomi, né? Aí ele falou, pô, me passa seu HUD aí, Frafra. Aí ele chegou pra mim, tá travando, tá travando, Frafra. E teve hora que, tipo assim, o bagulho falhava, falhava, mano. Sei lá, parava de funcionar e depois voltava. Eu digo, mano, tu é doido. Eu nunca vi isso aqui, nunca. E ele tava com o mesmo HUD, a mesma configuração, tudo certinho. Mas, pra quem não sabe, o Scorpion e o Hunter Pro, ele exige um pouco do processador. Porque, mano, ele tá fazendo coisas ali, simulando o touch de uma forma grotesca, cara. Coisa assim que você nem imagina. É muita função dentro desse conversor. Pra quem não sabe, o Hunter e o Scorpion tem muita, muita função. Aí, na hora de você fazer a configuração, fazer tudo direitinho, bonitinho, pode ser que dê um conflitozinho, tá ligado? Eu vou passar pra vocês aqui, vou só pegar aqui esses caras aqui, fazer essa jogatina insana. Eu vou passar algumas configurações e explicar pra vocês o porquê que essas configurações funcionam melhor. Isso aqui ajuda, aquilo ali ajuda. Talvez pra você aí que esteja com esse problema na hora de configurar, de fazer a sua configuração. Porque, velho, eu não tenho nenhum bug. Mas, pra falar por que você não tem nenhum bug? Mano, acontece que eu uso um celular que tem um Snapdragon bom, tem um processador bom, sabe? Então, isso tudo, velho, fica fácil, né? Fica fácil do bagulho rodar liso, tá ligado? Não tem nada que possa rodar ruim. Ele vai tá rodando bonitinho, certinho. Por isso que tem essa questão aí que eu falo pra vocês, mano. Tem que perceber na Snapdragon que você tá usando. É muito por celular, tá ligado, rapaziada? Por isso que, às vezes, muita gente fica perdida e não sabe porquê. É... Não tá funcionando bem, não tá funcionando legal. Então, lembre-se sempre. Ó, o Frafra falou. Mano, a configuração do meu amigo não é a melhor configuração pra mim. Então, você tem que procurar a sua configuração, sacou? Você vai configurando direitinho. Eu vou até mostrar pra vocês aqui essa config. O que que eu faço? Rapaziada, tem várias funções dentro do aplicativo que você pode atrasar o botão, melhorar ele. Por exemplo, às vezes você vai correr, aí você corre e dá uma travada. Isso é porque a resposta do teu celular é um pouco menor. Então, às vezes, se você conseguir atrasar um pouquinho o botão, na hora que você apertar o correio, vai funcionar legal. Então, tudo isso, você pode mexer na configuração e ir ajeitando, sacou? Isso tudo ajuda, mano. Esse cara aqui vai... Oxe, vou botar um gelinho aqui. Esse cara vai encebar em mim, mano. Agora vai ser embaçado eu sair desse gás aqui com esse cara. Ele também tem que sair fora. Deixa eu botar logo aqui essa granadinha. Que ele não vem pra essa janela. Vou pegar uma granada. Pronto. Aí, agora eu posso rir lá e vazar fora. Que ele não vai ficar olhando ali. Que ele tá pensando assim, eu não vou tomar dano agora, né? Na hora, na altura do campeonato, vou ficar tomando dano. Eu sou bicho, né? Então, aqui eu vou vazando fora. Vou pegar uma safezinha aqui, né, mano? Porque a safezinha é pra ficar do Beater Labels. Pra ficar legalzinho. E... Mano, comenta aqui, rapaziada. Se vocês querem que eu traga gameplay, mais gameplay assim, em tela normal e tal. Porque eu sei que muita gente gosta também de gameplay. Eu trago sempre Handicam porque... Meu canal é sempre a galera que procura saber como que é. Como que é jogar. Então, pelo fato de tá mostrando as mãos aqui, tudo certinho. A galera gosta dessa mecânica, dessa parada. Então, é por isso que eu trago muito vídeo assim em Handicam. E até também tempo, né, mano? Às vezes, quando eu tenho tempo aqui, eu já boto a câmera. Gravo pra vocês, pra não ficar sem vídeo. E vamos que vamos, né? Na correria mesmo. Agora, tem um cara aqui. Ele tá aqui dando mole. Agora, para aí. Cadê esse cara? Olha ele aqui. Venha. Venha cá, pai. Venha. Bota gelinho. Vamos pra cima. Vamos pra cima. Esse cara parece ser... Bobão. Parece ser bobão. Olha aqui, ó. Calma. Opa. Oxi. Esse jogo. Meu amigo, nunca vi uma aranha nesse jogo. Primeira vez, mano. Que negócio doido é esse, velho? Tá meio mudado o jogo, né, rapaziada? Tá meio estranho, né, mano? Tem até aranha no jogo. Eita, saudade daquele flip-flip de antigamente. Que a gente jogava. Era bom, né, rapaziada? Era bom demais da conta. Mas bora meter aquele ruchadão aqui. Porque eu tô sentindo que eu vou dar buia nessa partida aqui, mano. Tô muito positivo em tudo que eu estou falando aqui, velho. Na moral, a gente vai bagaçar. Bagacations. Cadê o cara que tá ali? E lembrando também, rapaziada, que a gente tá tentando um contato com o pessoal lá. Que mexe, né, nas configurações. Mano, os caras conseguem fazer o que a gente quiser e eles conseguem fazer aqui nesse aplicativo. Os caras são brabão, mano. Tá ligado? E aí eu já tô conversando com o pessoal lá. Porque, mano, ninguém sabe jogar flip-flip. Ele não tem noção da mecânica, tá ligado? Do jogo, avançada. Eles acham que o jogo é só mapeou e jogou, tá ligado? Não é, mano. Ele não tem noção de mecânica nenhuma. E lá, ninguém joga. Parece que ninguém joga. É tipo assim, tá ligado? É embaçado. Até pra poder os caras fazer uma configuração. Mas a gente tá na luta aí pra poder mostrar pros caras como que é que funciona. E devagarzinho a gente vai trazendo as melhores configurações aqui pro nosso... Mano, esse cara tá embaçando em mim, mano. Tota o gelo aqui. Toma. Tchau, amor. Sai aí. Cai aí. Ih! Ih! Toma aí, meu filho. Tchau. Valeu. Tamo junto. Um abraço. E trazer a melhor configuração pra vocês, né, rapaziada? Porque é a ideia da gente fazer uma config aqui. Deixar liso de uma forma que, mano... Porque assim, ele... Pelo conversor. Pela mecânica que tem no conversor. Pelas funções que tem no conversor. No mínimo, velho. Tem que rodar liso ao extremo. Tá ligado? No mínimo. Porque, tipo assim, a gente tenta chegar pelo menos próximo, né? No PC, por exemplo. Lá que tem as configurações topadas e tal. O jogo já é bugado de natureza. A gente já sabe, tá? Nesse ponto aí. Então, vamos tentar pelo menos chegar próximo, né? Do que a gente pode melhorar. Tá ligado? Porque aí vai ficar bom pra todo mundo. Vai ficar bom pro jogo. Vai ficar bom pra quem tá... Quem mexe com o jogo. Quem cria. Pra gente que tá consumindo aqui o conversor, né? Pra galera que for entrar depois pra jogar nesse conversor. E, mano... Pra mim, vocês podem ver. Tem um celular bom. Tá rodando belezinha. Eu consigo jogar de boa. Sem nenhum bug. Agora, quando vai pro cara que tem um celular um pouquinho mais inferior... Mano, aí é que dá zebra. Eu conheço várias pessoas que tem um probleminhazinho aqui. Outro probleminha ali é... Mano, vai muito de celular, cara. Vai muito de resolução. Vai muito dessas coisas, sabe? Aí é o que eu falo pra vocês. É só ter paciência aí, configurando, procurando, caçando a config certa. Sacou? Que você vai conseguir jogar com o Hunter e com o Scorpion. Mas agora, depois que você consegue jogar... Começa a jogar com o Hunter e com o Scorpion, você não troca por outro, não, mano. Tá ligado? Beleza, o Panda tá aí. Tá todo mundo jogando no Panda. Mas, tipo, eu jogo no Panda ali e gravo alguma coisa pra vocês. Mas eu não consigo parar pra jogar nele, assim. Se jogar, jogar. Né? Porque eu já tenho toda a funcionalidade que eu quero aqui no Scorpion. Rodando do jeito que eu gosto, tá ligado? Então, é um pouco difícil. Se eu largar, tá ligado, rapaziada? Porque aqui tá rodando muito gostosinho. Muito delicinha. Agora eu vou pegar essa carinha aqui, bobão. Tá ali dando mole, não fazendo nada. Vacilando. E a gente já chegou aqui, brocando daquele jeitinho. Gostosinho, delicinha. Deixa eu pegar logo o bitizinho. E olha pra onde os caras tão aqui, né, mano. Porque a gente tem que ter visão, tá ligado? Olha o cara agora, pra gente poder dar esse buia. Tá escondido, será, rapaziada? Vou pegar na pistola. Nessa pistola que é de duas arminhas, que é terrível. Eu vou passar as configurações aqui. Só acabando a partida aqui. Eu já mostro a configuração pra vocês aqui, tá, rapaziada? Preciso ter uma... Me liga aqui, mano. Esse cara vai ficar atrás da árvore. Vamos lá. Mano a mano aqui, loucura. Mas ela fica pegando couve, hein? Quer ver? Oxe, granada. Vamos pra cima. Ei. Cadê, vem? Tá. Vou ter gelo. Ah, não. Vamos pra cima. Ai. Colou, colou. Já era, já era, já era. Vamos lá pra configuração, rapaziada. Aqui, ó. Vou abrir pra vocês meu HUD. Tá tudo na esquerda, como vocês podem ver. Alguma coisa fica na direita, que é o botão de agachar e o botão de deitar. Aqui, o ângulo que eu uso, rapaziada, eu sempre, ó. Tá vendo? Aqui é o meio, né? Aqui é o meio. Então, eu tento deixar o máximo possível no meio, tá? Tá? No máximo possível no meio. Porque é onde você vai ter um giro mais perfeito, sabe? Aqui dentro dessa configuração, tá vendo? Minha sensibilidade ali. Tudo normal. Botão normal. Tudo padrão. Aqui tá tudo padrão. Podem ver. Tudo padrão. Aqui, ó. Além da sensibilidade, eu não tô usando o botão de tiro pra poder mexer na sensibilidade. Tá normal. Tá o primeiro ali. A primeira opção. Aqui os botões de trocar de arma, mano. Eu sempre boto tape e boto 50. Porque o tape é a clicou e parou, né? Clicou e soltou, né? Ele basicamente é isso. Então, evita você bugar às vezes, tá ligado? Pô, o gelo também tá tape, ó. Eu até dei uma abaixadinha aqui. Botei uns 40. Tá vendo? Tem um... Às vezes coloca um atrasozinho. Botão de correr, ó. Pode ver, ó. Tem 30 de atraso, né? Pra quando eu correr, não ter conflito. Entendeu? Outra coisa aqui que eu posso mostrar pra vocês aqui que vai ajudar. É, no máximo é isso, rapaziada. Deixa o likezão. Tamo junto.